Um bom desempenho na prova de redação é essencial para quem deseja conquistar uma vaga no ensino superior por meio do Enem. Essa prova é aplicada no primeiro dia de exame. O candidato precisa fazer uma dissertação argumentativa, com até 30 linhas, sobre o tema proposto pela banca. Ao escrever a redação, é preciso se preocupar com cinco competências que são cobradas pelo Enem. Domínio da língua escrita formal da língua portuguesa, compreensão do tema proposto, qualidade dos argumentos utilizados no texto, organização dessas informações de forma coesa e o respeito aos direitos humanos. A professora de redação Paloma Abdala Jardim garante. O candidato que domina a técnica de redação consegue escrever sobre qualquer tema que for proposto. São as mesmas 30 linhas que estarão disponíveis para ele, são as mesmas cinco competências, são os textos motivadores. Esses textos são importantíssimos para o aluno, na hora da prova, que abriu a prova, pegou um tema que ele não esperava, ele lê aqueles textos motivadores, interpreta, pensa em problemáticas ligadas a esses textos motivadores e consegue desenvolver suas linhas de argumentação. Para fazer um texto excelente, no entanto, não basta dominar as técnicas de redação. É preciso também ter um bom repertório de informações e argumentos para desenvolver o tema proposto. Para isso, o aluno tem que estar bem informado, lendo notícias e textos sobre atualidades. A professora Paloma recomenda ainda que o candidato faça fichamentos para organizar o repertório em eixos temáticos. O que é que eu posso abordar em meio ambiente? Quais são os teóricos que eu tenho relacionados ao meio ambiente? Educação, quais são as linhas de argumentação que eu tenho para temas relacionados à educação? Quais são os repertórios que eu tenho para relacionar à educação? Tudo isso ajuda para, na hora da prova, você consiga fazer associação com as linhas de argumentação, com os teóricos que foram trabalhados dentro do eixo temático. No ano passado, a estudante Isabela Saraiva de Souza tirou nota mil na redação e conquistou uma vaga no curso de medicina. A dica da universitária para quem também deseja fazer um texto excelente é aprender com outras pessoas que tiraram nota máxima na redação. Foi quando eu entrei na análise de redações nota mil, analisando de maneira crítica o que os alunos que já tinham tirado mil haviam feito nessas redações para eu entender melhor como que funciona a correção, como que funciona, como que o corretor se comporta diante de uma redação, né? E também para pegar as dicas que eu podia com esses alunos que já tinham atingido essa excelência que eu queria atingir. Estudar os conteúdos que são cobrados nas provas do Enem são importantes para garantir um bom desempenho. Mas existem outros fatores que também ajudam o candidato a fazer um bom exame. Amanhã, nós vamos aprender algumas dicas sobre bons hábitos para que no dia da prova você esteja fisicamente e emocionalmente equilibrado. Esta reportagem teve produção de Diana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou o Daniel Ito e espero você no próximo episódio da série... Enem 2021 Enem 2021 Enem 2021